No ar, Polícia Militar em QAP. A informação pontual, agora. Confira agora o boletim Polícia Militar em QAP 1ª edição. Confira o balanço preliminar em números das últimas 24 horas. Abordagens a carros 787, táxis 11, motos 464, mototaxis 38, pessoas abordadas 2.155, armas de fogo apreendida 1, apresentação de pessoas nos dips 7, veículos recuperados 1 e foram realizadas 56 visitas comunitárias. O 24º CICOM CPASU detém homem por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O homem já tinha dois mandados de busca e apreensão em aberto. Celso de Oliveira Gomes, 35 anos, foi detido na rua Walter Raiol, mais conhecida como a rua Barili. O homem foi detido após a abordagem de policiais militares da 24ª CICOM, na viatura 6350, por volta de 11 horas da noite de quarta-feira. Ele foi encontrado com várias trouxinhas de pasta base de cocaína e de ox. Ao chegar no 1º DIP, foi verificado que Celso de Oliveira era procurado e tinha dois mandados de busca e apreensão em seu nome. A 21ª CICOM CPASU Oeste detém dupla acusada de roubo de veículo no bairro Santo Antônio. Dois homens, que não tiveram os nomes revelados, foram detidos por volta de 11 horas da noite e 40 minutos de quarta-feira, na rua Ipiranga, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital. Após a abordagem de policiais militares na viatura 8751 da 21ª CICOM, avistar a dupla em um veículo modelo Vectra, cor dourado, placa JXV 5984, com o vidro da porta esquerda quebrado. Os homens foram abordados. Após checar a situação do carro, foi verificado que ele estava com restrição de furto. A dupla foi flagranteada e encaminhada para o 10º DIP. Nona CICOM CP Alerte detém homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro São José 3. Jaibson Chanion Leal, 29 anos, foi detido em flagrante por policiais militares da Nona CICOM, na rua Marginal, bairro São José 3, zona alerte de Manaus. Segundo policiais militares, o homem foi abordado quando transitava em atitude suspeita em uma motocicleta modelo Sandal 100, cor preta, placa NOR 0187. Após revista, foi encontrado com o Jaibson, um revólver calibre .32, com quatro munições intactas. O homem foi flagranteado no nono DIP. E veja ainda... 25ª CICOM CP Alerte recupera veículo roubado no bairro Armando Mendes. 25ª CICOM CP A Sul detém Anderson Ferreira Bezerra, 24 anos, acusado de roubo no centro de Manaus. 11ª CICOM CP Alerte detém Felipe Pantoja Pineiro, 27 anos, acusado de tráfico de drogas no bairro Japiim. 2ª CICOM CP A Sul detém Jemerson Silva Alves, 31 anos, acusado de tráfico de drogas no bairro Educandos. E 4ª CICOM CP Alerte detém Aldair Ramalho da Silva, de 18 anos, e Maurício Lima de Sombra, 35 anos, acusados de roubo e porte ilegal de arma de fogo no bairro Gilberto Mestrinho. Acompanhe agora ocorrências atendidas pelo CPI Comando de Policiamento do Interior. A Operação Águia e Tigre desencadeadas na cidade de Lábrea continua a todo vapor. Somente nas últimas 24 horas, policiais militares apreenderam 12 veículos, entre carros, mortos e bicicletas. Apreenderam ainda 98 pessoas e foram fiscalizados 3 bares e um veículo recuperado. Na cidade de Altazes, policiais militares realizaram abordagens a pessoas, embarcações e lanchas. Com informações da Diretoria de Comunicação Social da Polícia Militar do Amazonas. Essas e outras informações você encontra em nossas mídias sociais. Facebook.com barra PM Amazonas. Twitter.com barra PM Amazonas. www.pm.am.gov.br www.blog.pm.blogspot.com.br www.youtube.com barra PM Amazonas. Polícia Militar do Amazonas. Polícia Militar do Amazonas.